Que sejas meu inverso, não quero dar-te só um pouco do meu vento Não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saiam de núcleo de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos Que a tua presença, o meu poder, seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo Amém